O que eu pedi, dei Só os vice-prefeitos, metendo o voo Ó, é pior que ela acha, fi, olha lá, ó Ó, já tô alegre, já, já tô alegre Já, já tô feliz, vem, vem Nossa, tá aqui, tá aqui Vem, vem, vamo ver esse homem, atire aí, vamo ver Atire aí, vamo ver esse homem, vamo Vai, vamo, vamo Tem bala Uh Cara, que abrou minha perna Cara, me arregaçou, mano Cara, me arregaçou aqui, viado Cara, me arregaçou, viado Cara, me arregaçou, viado Cara, que abrou minha perna, mano O que, o cara me deu um pipocão, mano Pô, sem trocada dessa vez Não, relax Deu uma glocada no pau O cara deu um tirão de doze, queima-roupa No pai, ó a perna do pai, o estado Nossa, o cara tá louco Parece do meu pai, fi Cara quebrou minha perna, fi Vem cá, só vacilão Vem, tá embora Bebedeira, resulta nisso aí, ó Vamo, não precisa de coisa Tem que ir uma farmácia, véi Eu vou dirigir sem freio, não vai dar pra pisar, não Deixa eu ver se ela vai Achar a farmácia, tá todo mundo fudido Sobe aí, tem um bagulho verde Não, vamo lá pra base Vamo lá pra base Pô, deixa eu ver se eles começam a dar uma trocada, véi Pô, deixa eu ver se eles começam a dar uma trocada, véi E aí